A previsão ajuda a prover o poder público das medidas necessárias para reduzir danos e prejuízos ao interesse público decorrentes desses acidentes, desses desastres climáticos, mas também apoia a previsibilidade para a economia, para o setor privado, proteger não apenas os seus ativos, os seus investimentos, que são expostos permanentemente em decorrência desses desastres. Agora, ministro, muitas mudanças estão acontecendo. A gente está vendo um calor insuportável e, ao mesmo tempo, chuvas torrenciais. O Ministério está fazendo alguma coisa? Está pesquisando, está investigando? Como é que vai ficar isso? O principal desafio do Ministério, a principal providência, foi, no final de 2013, reunir todos os institutos ligados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, outros institutos federais que tratam da mesma matéria, mas que não pertence ao MCTI, buscar apoio também nas instituições estaduais a institutos de meteorologia importantes fora do governo federal e oferecer periodicamente, ou seja, principalmente a cada três meses, a previsão possível de acidentes climáticos no país. Ministro, o seu ministério sofreu alguns cortes, já estava até previsto. Como é que vocês pretendem investir em informação e tecnologia, aparentemente sem caixa? Todo ministro, naturalmente, vai buscar a recomposição do orçamento do seu ministério e é o que eu vou fazer também, buscar a recomposição dos fundos que apoiam a pesquisa, do próprio orçamento e estabelecer prioridades, protegendo principalmente as áreas essenciais na ação do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Agora, ministro, voltando ao clima, o senhor disse desse programa, ele por acaso já está funcionando? Já existe previsões para três meses em casos de acidentes ou ele passa a funcionar a partir de... O grupo de trabalho de previsão climática sazonal foi instalado em dezembro de 2013 pelo ministro Raup. E de lá para cá ele vem se reunindo periodicamente, já contribuiu no ano passado para reduzir os danos, no caso da seca do Nordeste, das enchentes de Rondônia e o trabalho dele prossegue exatamente nesse sentido. Como ele trata de previsão de curto prazo, ele orienta as ações do poder público, das prefeituras, dos governos estaduais, do governo federal, da defesa civil, do corpo de bombeiros, das instituições de saúde, protege a infraestrutura de cada estado, as estradas, portos, aeroportos. Protege também o investimento privado e os ativos da economia, porque aponta na previsão que esses agentes devem e precisam tomar determinadas providências para mitigar os efeitos desses desastres e para proteger principalmente a população mais vulnerável, aquela que é mais exposta ao prejuízo e ao sofrimento por esses desastres, que geralmente é a população mais pobre do país e de cada cidade.